Tem tempo na vida da gente que é assim mesmo. Nossos olhos ficam vermelhos de tanto a gente chorar. É tanta prova que aparece. É tanta dificuldade que surge. É tanta perseguição que vem. A gente chega a pensar que não vai suportar, não vai dar conta. Só que sempre dentro do nosso íntimo surge a esperança, a fé, a crença. E a gente se sente bem pertinho de Deus. E tenha certeza de que passo a passo Ele vai conosco nessa caminhada, nos ajudando a cumprir o nosso trajeto que o final dEle, logicamente, é chegar aos céus. O adversário de nossa alma não quer que a gente vença a nossa carreira. Que a gente não cumpra as etapas necessárias na vida. Por isso Ele luta tanto, persegue tanto. No entanto, sabemos que ao final de cada guerra, de cada batalha, quem cairá é Ele. Porque o Senhor, pelo Seu Santo e Bom Espírito, está conosco todos os dias de nossas vidas. Trago essas palavras para você, porque você está vivendo uma situação de penúria, uma prova prolongada. Você chora dia e noite. Só que eu falo para você, essa noite fria, escura, vai chegar ao fim. A alegria virá pela manhã. Anjos do Senhor, eu creio, já receberam ordens ao Seu respeito e estão vindo para Te socorrer. Levante a sua cabeça. Procure não se abater porque você ouviu alguma coisa de alguém que você tenha certeza de que quer o seu mal. Que não se cumpra no seu coração a lei, mas que vigore a graça. Ore por essa pessoa. Não deseje a ela o mesmo mal que ela deseja a você. Na vida, a gente não pode, já falei, pedir de Deus vingança para o nosso próximo. Deus não é um vingativo Senhor. Deus não é um vingativo rei. Ele é amor, Ele é compaixão, Ele é misericórdia. Peça ao Senhor, aos seus inimigos, conversão, transformação. Ou que, se isso não acontecer, que eles permaneçam longe de você. Na vida, se alguma pessoa que te fez o mal tropeçar e cair, não é porque Deus a empurrou e a derrubou. É colheita. Quem planta o mal, colhe o mal e tropeça nos frutos do mal. Vim aqui para te falar que Deus está vindo ao seu encontro, que o seu socorro está chegando. No tempo de Deus, tudo é perfeito. Eu sei que não é fácil esperar em Deus. Nosso coração, nossa alma desfalecem. Só que quando Ele chega, tudo Ele renova. Tudo fica maravilhoso. E onde não tinha nada, passa a ter tudo. Desertos se convertem em rios. Terras secas se convertem em águas cristalinas. Aquele terreno onde nada tinha. Agora tem um lindo palmar, uma linda lavoura. Seu celeiro estava vazio. De repente, ele fica cheio dos frutos de suas orações. Aguenta firme. Você já venceu tantas guerras. Vencerá as que se levantaram agora também. E aí E aí Amém. Amém.